Eu vou vencer, peço paciência, escuta a fé fria Eu vou ficar claro pra você, vou levar pra mim Toma o seu beijo de glória e assim por nada Bebendo o beijo, colocar o seu beijo em mim E de repente me roubou e se livrará Isso não faz sentido, você começou a me dar mal E na hora de fazer amor, sempre disse que não tá bem, não tá legal Pega quando eu perguntei Chegou da parte principal Você me traiu, eu vou ver, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era pós-interfeito Será que tudo o que você faz, você faz com o direito Me traiu, eu vou ver, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim